Em 80, no final da década de 80, Adão Quixote, que foi realmente a grande pioneira, lançou agora parece-me uma coisa completamente estranha, mas lançou os primeiros audiolivros em cassete. Foram quatro, foram apresentados, eu falei com Nelson de Matos, ele contou-me, foram apresentados no Teatro de São Carlos, com grande receptividade da imprensa também na altura, geraram religiosidade, foram falados, mas foi um falhanço editorial, porque, não só, eu acho que os outros está a fazer um dos mesmos que são agora, não mudam muito. Talvez as vantagens que nós temos sejam tecnológicas, não tanto a mentalidade, mas mais a tecnologia. Vamos ter mais dificuldade aqui, em Portugal, a fazer vingar o audiolivro, porque é natural, porque há menos hábitos de leitura, há menos consumos culturais, nós estamos no fundo das estatísticas de cultura, eles tiveram a preocupação de ir buscar atores profissionais, contrataram o Teatro da Coronocópia e convidaram Luís Lucas, Luís Miguel Sintra e mais alguns atores da Coronocópia para ler o romance do José Cardoso Pires, de um ator moderno, os contos populares portugueses do Adolfo Coelho, umas histórias infantis também, portanto, também experimentavam vários gêneros. E um silêncio continuou com a exceção da poesia, que sempre foi tendo alguns passos. As duas coleções mais importantes que eu conheço são a da Casa Fernando Pessoa e da Presença, que também tem uma série de edições de poetas lidos por atores, muitos deles dos tais da Coronocópia que tinham participado nesta primeira experiência da Don Quixote, e os livros da Círia Alvim, que realmente foram os oásis no momento do deserto. Pronto, muito recentemente surgiu, e simultaneamente, a Boca e a Solutions by Heart, que é mais a... Uma nasceu em dezembro de 2005, a outra nasceu em janeiro de 2006. São as edições... estes dois livros vieram para o mercado no mesmo mês, foi em novembro de 2006. São já dois livros completamente diferentes, no menos com o mercado dos hotel livros em Portugal, já temos abordagens muito diferentes. É que o que nós sentimos é que, sem saber muito disto, estamos todos os dias a fazer coisas novas. Amanhã vai haver um casting que nós estamos a organizar, que já não é para o nosso catálogo, é para um livro que nós estamos a produzir para o Instituto Assuriano de Cultura. e porque temos esta vertente também, não temos só a vertente editorial, também fazemos produção para outras entidades privadas e públicas. Fomos contactados por eles e estamos a organizar um casting de vossos cabos fordianas, que já vai terá, eventualmente, entre 20 e 30 pessoas, amanhã, durante três horas, a fazerem um teste de leitura, e uma coisa destes anos, acho que eu não conheço nada assim em Portugal, que tenha sido feito assim, que vá meter tanta gente no mesmo projeto e, pronto, e é agir, estar a tatear a torrente, que no caso de uma editora de audiolivros, com todas as despesas que nós temos, mais o IVA, que é de 21%, que encarece um bocadinho o livro, e como nós criamos esta política de preços baixos, porque, de facto, queríamos que a coisa fosse tão acessível e tão apetecível ao consumidor, que não houvesse a tentação nem de fazer a pirataria, nem, e pronto, e que realmente fosse acessível, porque já gostaríamos de propor-lhes uma coisa nova que seja fácil, que não dificultemos ainda mais a vida, para além do que já implica estar aberta a uma novidade. Obrigada, este foi o primeiro audiolivro que nós lançámos, foi um elo inédito em lua portuguesa, é um autor colombiano, que se chama Rana Nivalinho, é muito premiado lá fora, e curiosa, coincidentemente, é também um livro de poemas de amor para crianças, é muito lindo, e eu já agora aproveitava, pedia para pôr só um para nós ouvirmos que é o 54. Não procures mais o teu caderno de geografia. Não procures mais o teu caderno de geografia, eu tirei-o da tua mochila, não quiseres tirar a matiné comigo no domingo passado? Os meus amigos contaram-me que estavas acompanhada pelo Bermúdez, o grandalhão que pratica luta livre. Contaram-me que estavas muito linda e que te rias a cada segundo. Não procures mais o teu caderno de geografia. Agora que está a chover, espreita pela janela e verás passar 80 barquitos de papel. Não procures mais o teu caderno de geografia.